Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Que a sinalização na capital não é das melhores, todo mundo sabe. Mas, em parte, a falta de placas não se deve apenas à omissão do poder público, não. A culpa é também da ação de vândalos, que destroem o patrimônio público e aumentam ainda mais as despesas com itens de orientação de pedestres e motoristas. Esta placa de proibido estacionar já foi colocada três vezes em menos de 100 dias. E a ação criminosa de pessoas que depredam o patrimônio público pode ser vista em diversas regiões da cidade. Colocando na ponta do lápis, cada placa como esta custa entre 115 e 250 reais. De acordo com a SMTU, cerca de 25 placas são retiradas das ruas todos os meses. E o pior é que a falta de sinalização vertical abre precedentes para os motoristas cometerem infrações. A sinalização está incompleta, a gente não atua porque não adianta atuar, porque lá na frente, sofrendo a multa, ele vai entrar com recurso, justificar que não tinha sinalização ou a sinalização está incompleta, acaba dando em nada. Quem depende das placas para se orientar na cidade, se indigna com a falta de educação das pessoas. A autoridade tem que estar mais junto, tem que bater mais, né, para acabar com esses vândalos, porque se prejudica o trânsito, né. Se tiver alguém para cuidar, ninguém vai quebrar, porque se quebrar vai ser punido. Acho que falta as autoridades tomar providência nesse sentido. Faltando consciência. O dinheiro sai do nosso bolso. Uma placa como esta, feita de madeira itaúba e chapa de aço, dura em média cinco anos, expostas apenas ao sol e à chuva. Mas as ações de vândalos e de alguns motoristas fazem com que a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos de Cuiabá gaste cerca de R$ 2.500,00 por mês. O maior problema que nós temos hoje em questão de reposição da sinalização vertical é em questão de deterioração por terceiros, seja condutores que fazem manobras irregulares, que acabam danificando a sinalização, ou vândalos.